Música Não sabia que você jogava bola? Desde que entrei no ensino médio. Vamos comer? O intervalo já vai acabar. Tá, eu vou trocar de roupa. Tenho novidades. Diz aí. É hoje que eu vou me declarar por Mike. Ué, gente, por que a surpresa? Vai por mim, não faz isso. Por quê? Ele não é bem quem você pensa. Do que vocês estão falando? Vocês estão escondendo alguma coisa de mim, né? Precisamos ir. E agora, e agora, e agora, e agora? Você vai abrir um buraco no chão desse jeito. Eu tô lascada, tá ligado? E eu vou perder minha amiga pra aquele babaca. Calma aí, não vai acontecer nada de ruim, não. A sua falta de pânico é admirável. Mike, espera. Não, você é aquela menina que anda com a Alice, não é? Eu quero te contar algo. Eu gosto de você. Eu tô afim da Alice. Essa menina pouco importa pra mim. Eu acho que ela não percebeu ainda. Mas bem que eu poderia usar isso ao meu favor. Então, o seu nome é Melody, não é? Por que a Mel não veio com a gente? Ela disse que tinha coisas a fazer. Luan. Oi. O que quer ser quando crescer? Alice, eu sou um pós-te humano. Ai, quando for adulto, né, imbecil? Eu ainda não sei. E você? Médica. Ué, mas por quê? Quero ser capaz de ajudar pessoas. Especialmente porque ser médico era o sonho do meu pai. Pode ser uma pergunta meio insensível, mas... Alice, o que aconteceu com o seu pai? Ah, ele me salvou de morrer afogada num rio. Mas, ele acabou morrendo no meu lugar. E ele é meu herói. Tô com fome. Ok, você venceu. Te amo, cara. E aí? Tu é o orgulho da profissão mesmo, hein, doido? Voltamos. Oi, mãe. Nós dois vamos sair em viagem por um mês. Ah, eu falei pra você que eu queria contar! Então, vai ser tipo uma lua de mel? É, tipo isso. Mas diz aí, quando vocês vão? Amanhã. Não, não me deixes! Filha, você vai ficar com o Luan. Além disso, você também já é quase uma adulta. Ok, ok. E você, cuida dela, viu? Ai, que tédio. Luan, que horas são? Acho que umas dez e meia. Luan, me ensina a cozinhar. Não, você vai explodir a cozinha. Por favor! Oh! Oh! Tá legal! Tchau! Por que ela ignorou a gente? Mel! Por que tá achando estranho com a gente? Quero ficar longe de uma amizade falsa. Quê? Eu não tô te entendendo. Você sabia que eu gostava do Mike e mesmo assim foi se declarar pra ele? Eu não fiz isso! Foi ele que... Não fala mais comigo, Alice. Não preciso de uma talarica que nem você. Ui, aquele idiota! Ei, o que que aconteceu? Eu perdi! Perdi a minha melhor amiga por causa daquele idiota! Vamos embora? Claro, vamos nessa! Porcaria! Esqueci meu casaco! O que seria você sem mim? Eu perdi! Eu perdi! Eu perdi! Existe um filme? Uhum! Eita! O que que houve? Por que essa desgraça entrou na casa abandonada, mano? Tu quer morrer, cara? Você é burro! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Ele se sentiu. Eu perdi! Você potrzebou justo! Oh o que foi? Tchau, tchau! Mas ela tá na verdade! Tchau, tchau! Mas a senhora tá muito tempo sem comer, vai acabar... Me deixe em paz! Mãe, vem comer... Mãe! Olha o que eu fiz! Como você... Seu pai me disse que sua mãe fazia um muffin com chocolate pra você, aí ela me deu a receita. Aquele! Gostou? Eu... eu odiei. O quê? Mas você não provou e... Eu odiei porque você que fez. Não, minha mãe. Essa era a receita da minha mãe. Você não tinha direito de fazer. Não sei como não queimou a cozinha. Deve estar horrível. Não sei como não queimou a cozinha. Deve estar horrível. O que deu nele? O que deu nele? Ei, garota. Você está bem? Na verdade, não. Quer desabafar um pouco? Não sei como não queimou a cozinha. Deve estar horrível. Já faz três horas que ela saiu. Alice? Não. Número desconhecido. E aí, Luanzin? Quem é? Você só pode estar de sacanagem. Você não lembra mais de mim? Essa voz... Mike. E aí, finalmente acertou. Parabéns. O que você quer? A Alice, talvez? Esquece, cara. Ela não te quer. E eu não quero você perto dela. Não sei não, hein, cara. Eu já estou com ela. Como é que é? Eu meio que peguei ela emprestado, entende? O que é que você fez com ela? Ei, ei, cara. Relaxa. Eu só vou passar alguns dias com ela. Mike! Devolve ela, seu... Alice! Alice! O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz?